YouTube em XE Borrei-me todos Estraguei o PC Levei o jumpscare E não sei E não sei Ok mano É o seguinte Eu estava a navegar pelo Google Quando de repente eu encontrei um site Que dizia que fez uma nova atualização no YouTube Chamada YouTube em XE Man É com cada coisa que inventam Vamos lá testar o que que é isto É esta daqui a pasta Bora lá Windows protegeu Vai Bora Isto daqui não fui eu mano Porquê os 3 pontinhos Porquê os 3 pontinhos? What? Mano que bosta de YouTube é este mano Vou entrei na Deep Web mano O que é isto a pesquisar aqui? Porquê Porquê os 3 pontinhos Porquê os 3 pontinhos Eu tenho que censurar esta Mano Eu tenho que censurar esta bosta mano Meu Deus do céu mano Meu Deus do céu mano Mano what the f... AAAAAAAA O que é isto? 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 Eu estreguei meu pc mano Oh mano Fode Vou ter que voltar A usar a outra mata velha Mano Eu não acordei isto Eu estreguei meu pc mano O que é isto bosta mano Isto abriu Depósito fotos Bem depois disto tudo sabe o que eu tenho a dizer? Isto é bem uma bosta! Estreguei o PC outra vez!